Olá planeta dos coquedamas e planeta das orquídeas o vídeo de hoje é um vídeo especial que eu vou falar sobre uma joia fascinante aí no mundo das orquídeas que é a espetacular catleia pastoral rosa famosa catleia pastoral rosa perfumada flor gigantesca ela tem esse detalhe que é a marca registrada das pastorais essa mácula no labelo, uma mácula pink essa risquinha maravilhosa que é uma catleia linda gente aqui foi usado a natureza, a ciência para desenvolver esta preciosidade aí para o mundo da orquidofilia uma orquídea deslumbrante e ela é um resultado de vários cruzamentos tem várias raridades aí no cruzamento dessa planta e por final ela chegou a BC que é uma braço catleia é um híbrido de braçávola e catleia híbrido maravilhoso e este nome pastoral ela foi dada em homenagem a famosa sinfonia de Beethoven a sinfonia pastoral por isso ela recebeu este nome que eu acho que merece é uma sinfonia no mundo das orquídeas é uma planta lindíssima a catleia pastoral é uma orquídea epífita né gente então ela tem um crescimento simpodial já falei sobre crescimento simpodial monopodial aí tem vídeo no canal falando sobre isso então ela cresce significa que ela cresce na natureza elas crescem em árvores certo? então ela se desenvolve bem com bastante enraizamento em volta dos troncos então para o plantio e cultivo desta espécie dessa espécie desta orquídea deste híbrido tem que ser um substrato bem poroso aqui tem um mix de pedra com casca de pinos tem carvão misturado também então o substrato que você molha além do vaso de barro ele sugar a umidade do substrato o substrato não segura muito a umidade então é um substrato que você pode molhar com frequência nesse tipo de plantio porque não fica água parada e tem uma secagem bacana aí do substrato para não acabar apodrecendo as raízes uma planta muito linda gente é de fácil cultivo olha só quantas brotações subindo já está em floração e brotações já subindo várias brotações novas aqui tem até uma espatinha vindo neste broto novo e a pastoral é uma planta extremamente perfumada o tamanho dela pode chegar de 15 a 20 centímetros de diâmetro o que mantém essa beleza maravilhosa é uma planta de duração longa flores bem duráveis existem variações dessas pastorais aí no mundo da orquidofilia essa daqui é uma das mais famosas uma das mais raras e uma das mais procuradas que é a pastoral rosa temos também a pastoral Arnel Carnier tem a pastoral ave maria também que é uma planta linda e a pastoral inocense que é a mais famosa que é a mais comum que o pessoal tem nas coleções aí nos seus cultivos então são plantas lindíssimas a ave maria ela não tem esse detalhe no labelo essa mácula no labelo Arnel Carnier ela tem as extremidades do labelo na cor púrpura meio estriata com com branco na verdade manchada na cor púrpura e a maravilhosa pastoral rosa ela apresenta esses tons de rosa também com essa mácula aqui no centro do labelo e o interior do tubo olha isso esse interior é um amarelo bem vibrante perfeita são plantas maravilhosas e a saúde dessas plantas é uma adubação aqui a gente utiliza o adubo adubo maravilha que é um adubo 100% orgânico um adubo poderoso aí no cultivo das suas orquídeas a rega como ela está nesse tipo de substrato em dias semanas quentes né eu rego um dia sim um dia não mas tudo depende do tipo de cultivo se for em vaso plástico você tem que regar um pouco menos sempre respeitando a secagem do substrato tá e são plantas que não gostam muito do frio né aquele frio excessivo isso é para quase todas as orquídeas né algumas tem uma variedade grande aí que se adaptam bem no frio mas as catleias regiões extremamente frias aí que a temperatura pode chegar quase zero grau elas sentem um pouco tanto quanto o vento gelado né o vento frio geadas então você tem que sempre cultivá-las aí nessas regiões em orquidários fechados então era isso gente eu queria fazer esse vídeo para mostrar para vocês a bela pastoral rosa a flor é gigantesca deixa eu colocar a mão aqui não gosto muito de colocar a mão mas olha só o tamanho dessa flor é maior que a palma da mão maior que a palma da mão o perfume dela é surreal essa quebrei um pouco antes essas duas flores aqui deste broto abriram faz uns dois a três dias tinha mais uma floração dela aqui que durou seus 20 25 dias ela já soltou esta e aqui veio mais essas duas depois eu vou fazer um replante que já está precisando aqui vão dar três belíssimas plantas três cortes tem frente aqui frente aqui e frente aqui nesta então serão três belas novas pastorais pastoral rosa quando eu for fazer o replante tá joia meu povo espero que vocês tenham gostado do vídeo e compartilha para mais gente admirarem mais pessoas admirarem essa maravilha da pastoral rosa se você gostou deixa seu like e se ainda não é inscrito se inscreve no canal um forte abraço e beijos Brasil Brasil